Olá, a nossa conversa hoje na Rádio Brasil FM, aquela que traz novidades não tão assim históricas, será sobre o milagre econômico brasileiro, aquele processo de crescimento, de aceleração do crescimento econômico durante os anos 70 e aí a gente vai aproveitar também discutir alguns aspectos políticos que envolvem o período que vai de 1969 até 1974, ou seja, coincidindo aí com o governo de Emílio Garrastazu Médici, ok? Então quero que vocês acompanhem essa nossa viagem. O contexto em questão, nós temos aqui três elementos que nos ajudam a compreender o período. O primeiro é a radicalização do regime a partir da implementação do ato institucional número 5, ato esse que deu plenos poderes ao poder executivo, aí é uma repetição plenos poderes ao poder executivo e que vai, digamos, escancarar a face autoritária do regime. Obviamente isso está dentro daquilo que nós chamamos dos anos de chumbo, que é justamente esse período do governo Médici, a partir de 1975, com o Geisel, há um abrandamento das tensões políticas, tanto é que o nome é distensão, nós veremos isso depois, e claro o governo do próprio Médici, que vai ser caracterizado por um discurso extremamente nacionalista, um nacional estatismo, achei muito interessante esse termo, e principalmente com a exploração de alguns elementos dessa ideia de nação. Talvez um dos grandes, um dos carros-chefes desse processo tenha sido a conquista da Copa pela seleção brasileira de 1970, do título mundial, o Médici vai polarizar isso e vai politizar isso. Outra coisa também, nós teremos um recrudescimento da censura, teremos uma resistência armada ou não ao regime. Então esse é um dos contextos, porque nós temos que analisar também as questões externas que envolvem esse período. Agora a gente vai discutir, ou vai tentar compreender um pouco assim, das principais características e do milagre econômico, óbvio, mas também assim, aquilo que eu coloquei no segundo tópico, esse contexto favorável, e aí eu estou falando de uma situação global, e claro, vai ter reflexos internos. Mas vamos lá. A primeira coisa, obviamente, em relação ao milagre econômico, é perceber que houve um expressivo crescimento econômico. Para vocês terem uma ideia, tá, a taxa de crescimento econômico verificada no Brasil em 1970 foi de 8,8% ao ano. Então, para um país que enfrentava aí uma situação de crise, né, econômica, de inflação, então esse momento já dá uma certa euforia. Em 1973, que foi o último ano do milagre econômico brasileiro, a taxa de crescimento alcançou 14%. Então vocês vejam que é o país crescendo economicamente. Crescimento econômico e não desenvolvimento econômico. Já vimos em outras oportunidades que crescimento econômico é um crescimento numérico, aumento do PIB, produção industrial. Agora, desenvolvimento econômico econômico é a distribuição dessa riqueza no conjunto da população, certo? E é muito interessante que, questionado sobre o milagre econômico, né, e todo o processo que o envolvia, o então ministro do planejamento, Antônio Delfim Neto, um economista, ele disse que era necessário esperar o bolo crescer para depois repartir. Mas como eu lembro, quando é da comemoração dos 20 anos da revista Veja, uma edição especial, né, o pessoal da editora, da editoração lá colocou um texto, um texto bastante interessante, né, que durante a longa noite da ditadura, alguém ia à geladeira e comia o bolo escondido. Ou seja, quando o país voltou a ser democrático, a partir de 1985, né, percebeu-se que esse crescimento econômico, ele acabou sendo apropriado por uns poucos. Mas, de qualquer maneira, né, essa situação. E isso, obviamente, vai ser favorecido pela facilidade de obtenção de crédito. O que que acontece? O mundo, né, o mundo ocidental, o mundo capitalista ocidental, vivia aquilo que o historiador Eric Hobsbawm chamava de era de ouro do capitalismo, ou seja, uma taxa de crescimento econômico e desenvolvimento econômico contínuos, verificada desde os anos 50, e boa parte dessa situação, sustentada por um barril de petróleo muito barato. Para vocês terem uma noção, o barril de petróleo custava 2 dólares e 50 centos. Então, boa parte da recuperação econômica da Europa e dos Estados Unidos, mas principalmente da Europa, se deu por conta desse preço tão baixo do barril de petróleo. E aí, o que que vai acontecer? Crescimento econômico, desenvolvimento econômico. Vai chegar uma situação que a produção de riqueza atinge níveis elevadíssimos, né, na Europa e nos Estados Unidos, mas principalmente no continente europeu, se recuperando da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E, para evitar que essa riqueza ficasse parada nesses países, levasse a uma situação de, não digo de superprodução, mas de montantes elevados de meio circulante, ou seja, dinheiro, houve com isso uma facilitação de acesso ao crédito por parte, né, para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E o Brasil era um desses países. Então, os militares, para justificar, para legitimar o regime, tomou empréstimos, por conta da facilidade desse crédito, os juros eram muito baixos, para poder promover esse crescimento econômico, é isso que deram o nome de milagre econômico brasileiro. E aí a gente vai ver que existem desdobramentos em relação a isso. O governo vai ser um importante agente nesse processo, né, ele vai ser o maior contratador de grandes obras, e aí a gente vai ver lá o capítulo, né, obras faraônicas. Mas, apesar desse nacional estatismo, né, dessa possibilidade de promover um desenvolvimento, um crescimento econômico, e aí ficando na questão do crescimento, não houve, por exemplo, por parte do governo brasileiro, a iniciativa de desenvolver internamente tecnologia que desse suporte a essa industrialização. Porque a base desse milagre econômico está na expansão do consumo, principalmente para os setores de classe média, e, claro, né, a produção industrial. E, com isso, obviamente, ao invés de promover o desenvolvimento de uma qualificação tecnológica, preferiu manter-se ligado dentro daquilo que nós chamamos de uma divisão internacional do trabalho, né, e o Brasil preferiu ficar dependente dessa tecnologia externa, e automaticamente isso vai trazer prejuízos no futuro, ok? E aí a gente continua o nosso passeio. Nesse quadro agora, né, assim, falando sobre repressão política e propaganda, e aí já tinha apontado para vocês a instrumentalização política da conquista brasileira no México, em 1970, na Copa do Mundo de futebol, o governo brasileiro, então, veio com eslogans, né, então, Brasil, ame ou deixo? O amar aí não é querer bem a terra ou solo brasileiro. Amar, nesse caso, é aceitar incondicionalmente todas as diretrizes que o governo militar estabeleceu, né, então não poderia haver nenhum tipo de contestação. Por quê? Se o indivíduo contestasse essas ordens, essas diretrizes, essas demandas por parte do Estado brasileiro, então ele não era suficientemente patriota. E aí a sugestão do governo, nesse caso, é que as pessoas que não estivessem de acordo com a ideologia do regime saíssem do país. Por isso que é a questão da propaganda nesse contexto. É claro que esse período, nos anos de chumbo, não é à toa que tem esse nome, não vai ser caracterizado apenas pelo crescimento econômico verificado com um milagre, né, mas também pela situação em que você tem as ações armadas, ou seja, de grupos situados mais à esquerda, que pretendiam, de alguma forma, derrubar o regime militar, e, por outro lado, a repressão a esses movimentos, né, então, e também a toda e qualquer forma de oposição. O que que vai acontecer? Ah, o contexto, acho muito interessante isso, né, gente, quando vocês precisam entender alguma coisa, recorram sempre ao contexto e aí vocês conseguem compreender, tá, as dinâmicas em diferentes lugares do mundo, né, então, por exemplo, só pra dar um exemplo pra vocês, movimento hippie nos Estados Unidos, então, o contexto de guerra fria é a guerra do Vietnã, só pra que vocês possam situar melhor. Então, no caso do Brasil, não vai ser diferente. Então, por que isso? Nós temos grupos, né, ligados aos partidos de esquerda, mesmo que estando na clandestinidade, na ilegalidade, esses partidos continuaram atuantes, né, não apenas atuantes, como também arrebanhavam, ou conseguiam uma quantidade maior de aderentes às suas ideias, às suas causas, e muito interessante, boa parte. Dos aderentes, né, dos integrantes desses partidos e desses movimentos revolucionários de esquerda, se situam exatamente na classe média brasileira, principalmente os filhos dessa classe média, que, naquele momento, cursavam, né, estavam em instituições universitárias e, com isso, passavam, né, não há necessariamente uma ligação estreita, mas, de qualquer maneira, começavam, desenvolveram críticas ao regime, ao autoritarismo do regime. E esses movimentos, a totalidade deles, não vou dizer nem a maioria, ouso afirmar a totalidade, se inspirou, né, nos principais acontecimentos da década de 60. Então, claro, né, a Revolução Cubana em 59, mas vai ter um impacto significativo nos anos 60, que vai ser interpretado exatamente como uma guerra contra o imperialismo. E a Guerra do Vietnã, né, que naquele momento estava no seu auge, numa situação bem crítica para os Estados Unidos, também se configurava como uma guerra contra o imperialismo, né. E aí, o que vai acontecer? Esses movimentos guerrilheiros, né, eles vão se inspirar nesses dois eventos para tentar mudar a realidade política do país. E se lançam numa aventura, né, que é o empreendimento armado contra o regime, com o objetivo de derrubá-lo. Em alguns casos, havia uma ação coordenada entre grupos urbanos, da guerrilha urbana e da guerrilha rural. A guerrilha urbana, obviamente, através de ações, tinha o objetivo de conseguir recursos para equipar, treinar as forças guerrilheiras rurais, acreditando que poderia ser feito, né, ou acontecer no Brasil a mesma coisa que estava acontecendo no Vietnã, no continente africano, com as guerras de independência, é claro que boa parte dessas guerras já haviam acabado, mas também o surgimento de movimentos guerrilheiros na América Latina, notadamente na América do Sul, que também já enfrentava ditaduras, e na América Central, que começava a assistir, né, também o surgimento desses movimentos. E aí, eles entendiam que era possível promover uma ação guerrilheira, estrangular os centros, os grandes centros, e, consequentemente, derrubar os governos. E aí, desses grupos de oposição armada, nós temos a ALN, né, a Ação Libertadora Nacional, do Carlos Marighella, nós temos a VAR Palmares, temos a OMR8, a Ação Popular, né, temos vários grupos que vão encampar essa luta armada contra o governo e, obviamente, buscando, talvez, conquistar o apoio de setores da sociedade brasileira para os seus esforços. Mas, como nós bem sabemos, o último esforço guerrilheiro verificado no Brasil foi justamente a guerrilha da Araguaia, que teve o seu fim no ano de 1973, 74. E aí, a gente vai vendo essas questões relacionadas à repressão. E aí, a gente vai ver